Se preparem porque hoje, aqui no canal Ellerson Rosa, eu vou trazer para vocês a resenha completíssima de um lançamento da Asa Parfums que ficou simplesmente um espetáculo. E eu estou falando do Delirium, que é um contratipo do Narcotic Delight da Enite Parfums. E aí, vocês querem saber tudo a respeito desse perfumaço? Eu tenho certeza absoluta que sim. Então, já deixa o seu like e vem comigo! A empresa nacional Asa Parfums continua no seu ritmo frenético e acaba de lançar mais um perfume para a gente. E eu estou falando do Delirium, que é um contratipo do Narcotic Delight da Enite Parfums. Um perfume de nicho caríssimo, que você não consegue achar aqui no Brasil. Afinal de contas, ele foi lançado nesse ano de 2024 e a Asa Parfums já trouxe um contratipo. De muita qualidade, bombástico, baladeiro, um perfume chamativo, exclusivo. E, gente, com aquela qualidade da Asa Niche Premium que todo mundo já conhece, né? Então, sem mais delongas, vamos falar dessa bomba atômica, começando pela apresentação. Vem nesse frasco padrão da Asa Niche Premium, que todo mundo já conhece, um frasco de 55ml e fragrância na concentração ou de parfum. E essa aqui é a caixinha, bem bacana. É praticamente um case, né? Ela é bem rígida, protege muito o perfume. É uma apresentação diferenciada. Na verdade, essa linha Asa Niche Premium, ela é diferenciada, tá bom, gente? Pela qualidade, tem perfumes inspirados em perfumes de nicho. Então, realmente, é um nível mais acima. E quando eu borrifei esse perfume pela primeira vez, ele acabou me surpreendendo bastante. Porque ele tem como nota principal um toquezinho de conhaque, a nota de cereja. E eu achei que essa cereja ia lembrar Lost Cherry de Tom Ford. Cara, não tem nada a ver. Vocês podem me perguntar isso e eu vou afirmar com toda certeza. Não tem absolutamente nada parecido com Lost Cherry de Tom Ford. É uma pegada totalmente diferente. Borrifador é um espetáculo, né? Ele é muito diferente, cara. Diferente de tudo que eu já senti na minha vida. Tem uma abertura com essa nota de cereja. Mas é uma cereja que não vem de uma forma adocicada. Não é como se fosse cereja em caldas. É uma cereja, assim, mais adulta, mais encorpada. Ele não é um perfume, assim, digamos, tão jovial, sabe? Com aquela pegada frutada de cereja mais doce, mais sintética. Não, ele tem uma abertura mais séria. Com uma nota de cereja de extrema qualidade. Passando muita naturalidade. Com uma combinação mais especiada de pimenta rosa e pimenta preta. Então, logo na abertura, você vai sentir esse blast inicial. E você vai pensar. Caramba, que perfume diferente de tudo. Eu nunca senti esse cheiro na minha vida. Embora essa nota de cereja seja listada como uma nota de topo. Assim como as notas mais especiadas e mais apimentadas. Você vai sentir esse combo, esse acorde olfativo. Por algumas horas aqui nessa fragrância. São notas de topo, mas não se dissipam assim tão rapidamente. E o que que acontece? Na abertura você tem aquele punch. Você tem aquela saída mais agressiva. E o perfume vai assentando. Ele vai ficando mais tranquilo. E a nota de conhaque vai aparecendo aqui. Aí meus amigos, esquece tudo. Essa combinação de cereja com esse conhaque. Deixa a fragrância com um aspecto mais alcoólico. Mais elegante. Mais envolvente. E é um perfume extremamente sensual. Essa nota de conhaque é fundamental. Aqui na construção do perfume. E a Asa Parfums soube trabalhar muito bem. Porque é uma nota que sim, você vai sentir por muitas horas também. E olha só que bacana. Tem uma notinha aqui nas notas de coração. Chamada Edione. Que é bem importante também. Vai trazer um lado mais elegante. Um pouco mais delicado. E ao mesmo tempo um pouco mais radiante também. Trazendo equilíbrio e profundidade. Aqui na construção do perfume. É realmente um perfume muito bem elaborado. E um perfume que traz esse lado alcoólico. Com essa nota de cereja bem diferenciado. E aqui na base temos aquela combinação que é fatal. E dá muito certo na perfumaria. Tabaco e baunilha. Embora essa nota de baunilha seja listada como uma nota de base. Assim como o tabaco. Você vai sentir ali essas duas notas aparecendo. Quase que instantaneamente junto com a nota de conhaque. Você percebe que depois dessa saída mais especiada. Dessa nota de cereja. O perfume fica um pouco mais adocicado. Justamente devido a essa nota de baunilha. E é uma baunilha que vem com um aspecto assim. Mais sujo sabe. Digamos até um pouco mais animálico. Pode ser devido a combinação das outras notas também. Mas é uma baunilha que traz essa sensação. Mais encorpada. Mais agressiva. Um pouco mais adocicada. Eu não acho que seja uma baunilha cremosa. Eu acho que seja uma baunilha um pouco mais suja. Como se fosse algo mais animálico também. Então você vai sentindo a nota de conhaque. Você vai percebendo que essa nota de baunilha. Vai trazendo um lado mais adocicado. Mais envolvente aqui no perfume. Assim como a nota de tabaco. E é um tabaco que não tem cheiro de fumo. Não tem cheiro de cigarro. Não gente. É uma nota de tabaco muito tranquila. Muito equilibrada também. Que confirma esse lado mais elegante que a fragrância tem. Esse lado um pouco mais fechado. Mais misterioso. E é bem interessante. Porque depois de mais ou menos umas 4, 5, até 6 horas. Você não sente mais essa nota de cereja. Esse conhaque já ficou um pouco mais fraco. E você percebe essa combinação de tabaco com baunilha. Reinando aqui na fragrância. Até o final da sua vida. Que é muito longa por sinal. Afinal de contas. Estamos falando de um perfume mais baladeiro. E qual é a principal característica de um perfume baladeiro? Tem uma grande performance na verdade? Pois é. E isso ele tem de sobra. Mas já já eu vou chegar nessa questão aí com vocês. Porque muita gente deve estar se perguntando. Ah, Wellerson. Então eu só vou utilizar o delírio em baladas? Não. Você pode utilizar tranquilamente numa balada. Ele tem essa vibe mais clubber também. Só que o foco mesmo. Eu acho que é um encontro mais sensual. Sabe? Um primeiro encontro. Um jantar com a sua esposa. Com a sua namorada. Um rala e rola. Alguma coisa desse tipo. Porque ele é um perfume muito sensual. Essa combinação de cereja, tabaco, baunilha. Com esse lado mais alcoólico. Cara, deixa esse perfume mata a dor. Mas é óbvio. Você consegue utilizar num ambiente de trabalho mais climatizado. Ou em baixas temperaturas. Dosando as borrifadas para não incomodar ninguém. Eu só não recomendo assim. É como um perfume assinatura. Eu acho que ele se encaixa muito bem no outono. Inverno, saídas noturnas. Primavera, talvez, tá? Uma saída mais noturna. Sabe? Ali depois das 6, 7 horas da noite. Eu acho que ele vai muito bem. No verão, esquece. Deixa no fundo do armário. Porque senão, nem você vai conseguir utilizar essa fragrância. Porque ele exala muito. E é um perfume que vai te incomodar. Então, utilizando na ocasião correta. Na temperatura correta. É sucesso garantido. E eu posso afirmar isso para vocês. Com toda certeza. E uma outra coisa que eu posso afirmar para vocês. Com toda certeza. É a seguinte. É o perfume mais sensual. E o melhor perfume baladeiro. Que eu conheci nesse ano de 2024. E eu acho muito difícil. Outro perfume. Outro lançamento. Bater o cheiro. A qualidade e o desempenho dessa fragrância. Um perfume mega sensual. Um perfume que na balada. Você vai fazer muito sucesso. Num primeiro encontro. Num jantar romântico. Você também vai fazer muito sucesso. E o foco dele é esse. Tá? Sair na maldade. Então, se você procura um perfume com essas características. O Delirium, com certeza. É para você. E eu acho ele um perfume mais maduro também. Então, para as pessoas que estão acostumadas. Principalmente o público mais jovem. Que está acostumado só com a anumina tradicional. Ultramale. 22V Pimenta. Pode estranhar um pouco essa fragrância. Porque ele é inspirado em um perfume de nicho. É diferenciado. E ele tem assim um cheiro. Que não é tão juvenil. Um cheiro tão jovem. Ele é um perfume que passa mais segurança. E mais elegância também. Mas ele é um diferentão. Porém fácil de agradar. Tá bom galera? Não é à toa que minha esposa amou o cheiro dessa fragrância. Ela disse que vai utilizar. Afinal de contas. Ele é classificado como um perfume compartilhável. Homens e mulheres podem utilizar. E se vocês pesquisarem aí na internet. Narcótica e Delight. E NIT Parfums. Vocês vão perceber. Que ele é classificado como um perfume compartilhável. É um perfume muito elogiado. Tanto pelo público masculino. Quanto pelo público feminino. E assim gente. É um perfume que vai fazer muito sucesso. Eu não tenho dúvidas. E sobre a performance. É algo assim. Extraordinário. Uma fixação ali na casa das 12 horas. Às vezes até passando um pouco disso. E sempre muito vivo na pele. Sempre se comportando de uma forma mais chamativa. E uma projeção ali na casa de 2 horas e meia. A 3 horas. Exalando bastante. Então você tem que maneirar nas borrifadas. Para você não sufocar as pessoas. Que estão à sua volta. É um perfume que deixa rastro. Que chama a atenção. E com toda certeza. Você vai ser notado. Utilizando o Delirium da Asa Parfums. E pode ter certeza. Pode anotar aí o que eu estou falando. Vai ser um dos perfumes. Mais vendidos da empresa Asa Parfums. E eu não tenho dúvidas disso. E se você ficou interessado. E quer adquirir esse baita perfume. Eu vou disponibilizar. Aqui na descrição desse vídeo. E também fixado no primeiro comentário. O site da Asa Parfums. Tem cupom de desconto aqui do canal. Que vai deixar esse perfume mais barato ainda. E se você ficar com medo. De ir no frasco maior de 55ml. Só deixando bem claro para vocês. Que a Asa Parfums também trabalha. Com decante flaconete. De 17ml. Que você pode adquirir. E testar o perfume na sua pele. E tirar a prova. Se realmente é tudo isso. E se realmente vale a pena. E é claro. Eu recomendo que você faça isso. É sempre muito importante. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença. O carinho de todos vocês. E convidar você que chegou até o final desse vídeo. E ainda não é inscrito no meu canal. Que você já possa estar se inscrevendo. Ativa o sininho das notificações. Para não perder nenhuma novidade. Que eu posto aqui no meu canal. E não esquece também de deixar. Aquela pancada. Aquela borrifada no like. Para fortalecer e ajudar muito. Na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.